Durante a madrugada desta quinta-feira, um jovem foi morto na Avenida Saúl Elquinde após ser alvejado por cinco disparos de arma de fogo. Segundo testemunhas, dois homens em uma motocicleta atiraram contra a vítima e acertaram cinco disparos contra a mesma. O rapaz recebeu três disparos no rosto, um na perna e um nas costas, morrendo na hora. A vítima ainda não foi identificada e seu corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Londrina. Alan Ferreira para o Taroba News.